Santo, 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 Senhor, Deus do Universo No céu e a terra no plano A Vossa glória Osana as alturas Osana, Osana Osana das alturas Osana Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana das alturas Osana Osana das alturas Osana das alturas Osana Osana das alturas O Senhor Osana das alturas e bebê. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será declamado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Fim de Senhor Jesus. Celebrando-vos a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornassem dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. E nós, os suplicanços que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos gravidos pelo Espírito Santo, um só corpo. Um só corpo e um só Espírito, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela é Cristo, que a quem nós nos ferimos tem piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos, apóstolos e todos os que neste mundo receberam, Aprendi-nos louvados e glorificados por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedemos o convívio dos erregos, o convívio dos erregos. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a alegria de Filho, digando juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e a tesoura e a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre vivos do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Ó Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Correio de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem piedade de Deus Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Morreio de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a Tua paz Dá-nos a paz Dá-nos a Tua paz Provai-lhe como o Senhor é bom Que dizem que ele encontra o seu refúgio Eis o poder de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que me crente de minha marada Mas me sei uma palavra Que me sei o salvo Senhor, eu não sou digno Obrigado.